Odin, tem uma carnezinha aí, homem? A hora dessa não tem mais nenhum. Só tem queijo, e se quiser? Então faça, homem. Oxi. Não, crua não, homem. Assado. Assado pelo menos. Chegou a hora dessa, ainda quer queijo assado. Aí, meu patrão, dá uma medida. Oxi, Odin, tu tá assando ali agora, é? Num sol desse, tu quer que eu gaste o meu carvão? É no sol mesmo, o carvão tá aí, meu filho. Não sou de marreão. Podem agora arrumar uma coisinha que eu gosto bem passada. Ah, cabiju, a hora. Mas vai. Ô, amigo. Bem passada, do jeito que você pediu. Não sou de marreão, 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 não sou de marreão Obrigado.